Flamengo é humilhado pelo Botafogo, parodias só tem, do canal FUT Parodias O link do vídeo original vai tá aí na descrição, rapaziada E se você tem sugestão de algum biet, deixa aqui nos comentários Aproveita que vai comentar e já se inscreve aí, ó, e deixa o likezão E é isso, rapaziada, partiu pro biet, hein, bora Mano, o Botafogo não ganha de ninguém, véi, como é que o Flamengo perdeu? Ixi Caramba, Davi Luiz tá no Flamengo, véi Caramba, Davi Luiz tá no Flamengo e o Fogão, né Não tô no Flapã e no outro é ponta-fé Tomaram olé, olé, olé Caramba, Davi Luiz tá no Flamengo, véi, é foda Caramba, meia, 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 no meio do Mengão, né O Titi fez retranca, machuou de tabaté Tomaram olé, olé, olé Vou cantar sem ré, sem ré, sem ré Mano, pelo menos, esse cara perdeu bastante um bom ainda, né Lá eu, tomou de quatro essa ideia Jesus abençoa com ele, o coisa ruim não faz efeito, não Flamengo ficou no cheiro, isso é normal, né O Luiz Henrique dança e o Flá entorta o pé Tomaram olé, olé, olé Fogão tá sem ré, sem ré, sem ré Uruco sentiu o dedo do Arthur Jorge, né Não fica Titi não, podia ser bem mais até Tomaram olé, olé, olé Fogão tá sem ré, sem ré, sem ré Faz muita fé, fé, fé Bom, rapaziada, nosso react foi esse aí Se você tem uma sugestão de alguma outra paródia pra nós A gente deixa aqui nos comentários E aproveita e assiste esse outro vídeo que tá bem legal Também, ó, do Mengão A paródia ficou bacana E aí sentamos juntos e mesclada, hein Tui Tchau, tchau